Quem será o primeiro a se apresentar, hein? Opa! Salto alto! É, esse é o grupo Millenium de Santa Catarina. Dançarino super talentoso, os que vão mostrar um... É... Peraí, é melhor não falar nada, não. São rastudos e vão entrar no palco do Guattarente agora pra mostrar o que sabem fazer de melhor. Qual o nome do grupo? Companhia de Danças Millenium de Itajaí, Santa Catarina. Quanto tempo juntos? A companhia existe desde 1997, exatos 15 anos. E vamos trazer surpresas pra vocês nesse palco. Preparem-se. Agora é com vocês. Oi, oi! Você está no meu favor? Você está no meu favor? Você está no meu favor? É o professor, é o professor. Está nervoso? Mais ou menos. Você está fazendo o número dele com um salto alto mesmo, a impressão minha? É com salto alto. Salto. Ainda não terminou, Mish. 2, 3, 4, stick around, I'll tell you more. Eu vou falar que você não vai dar certo. It was an itty-titty teeny-weeny at the top of the bikini That she wore for the first time today An itty-titty teeny-weeny at the top of the bikini So in the blanket she wanted to stay Eu tô querendo saber quem disse que homem não pode ter elegância em cima de salto alto. É sensacional. A reação foi verdadeira, sincera, porque nós todos aqui ficamos muito impressionados também. Ou não, Dani? Muito bom. Vocês se surpreenderam. Eu acho que isso é o mais bacana, mostrar a arte e ainda surpreender. E vocês estão de parabéns. Bom humor, técnica apurada, competência na realização. Agora, por trás disso tudo, tem uma amarrada intelectual muito forte. Vocês abrem com Stanley Kubrick, né? Os macacos que jogam. Quem faz essa pegada intelectual? Como é isso? Esse cara se chama Turbo Braga, que é o nosso coreógrafo. E a gente é muito grato por estar aqui. Tô falando de você. Se não fosse por ele, a gente não tava aqui apresentando esse trabalho, essa coisa inédita pra vocês. É bom ouvir isso. Super, super emocionado. Eu quero sim me encontrar com vocês de novo. Obrigado. Milton. Um milhão de vezes sim. Obrigado. Eu acho que eu não preciso nem descer do salto pra dar a minha opinião pra vocês. Portanto, muito bem conquistado o terceiro sim do God Talent Brasil. Obrigado. Obrigado. É pra ver, mano. Obrigado. Vocês fizeram uma apresentação bastante legal. Os jurados adoraram vocês, né? Podem. As que estão me abraçando, podem ficar. Obrigado. Obrigado. Professor. Obrigado, cara. Vai lá. Muito bom. Quanta masculinidade. Quanta masculinidade, né? Não é drag, não é nada. É um bando de homens de sapato alto.